Ui! Está morto, está morto! Bom dia aí, rapaziada. Cadê o senhor? Ah, estou em Humberland. Ah, e esse do ganho de acabamento aí é chato, meu irmão. Mas ele não deu perdido ainda. Já estou indo, porra, estou chegando. Estamos chegando. Bom dia, João. Tudo bem? Obrigado pela presença. Você mandou uma mensagem lá, eu vi aqui, mas eu não estou naquela conta. A hora que eu fechar aqui, eu vejo a mensagem lá. Estou tudo bem, graças a Deus. Obrigado pela presença. E aí? Chato esse negócio de ficar em jejum, hein? Claro que é importante. Amigos são sempre importantes. Tá servido. Eu tenho um ultrassom hoje para fazer dez horas da manhã. Tem que estar em jejum. É triste que todo mundo tomando café, a gente não pode tomar um cafezinho. E aí? Fica. 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 É triste que todo mundoります. É triste que todo mundo tomou o seu maldito. Quatro, oi, oi. É triste que foi. Não, 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 não. É, não é muito bom não, João. Não, e se fosse assim o negócio que você ficasse jejum e fosse lá e já fizesse, o exame era uma maravilha, mas tudo que não é, tem que esperar. Uma vez em Sorocaba com o exame era 3 horas da tarde, tem que estar em jejum, aí o ônibus veio buscar gente aqui 3 horas da manhã. E aí fica lá em Sorocaba com a cidade, 2 horas daqui. Até as 3 horas da tarde. Ah, tem que matar um e solar. E aí Mas nada que a gente não dê um jeito. Daí pra completar a gente come umas coxinhas. Não contou não. Ah, contou alvos procurados. 1, 2, 2, 1, pontou. Nossa, o jogo é... É pilantra mesmo, seu vídeo. Tem que fazer um 2 e from mesmo. É. Bom dia Silane, tudo bem? Obrigado pela presença. Pera aí, eu tô pertinho do senhor, deixa eu chegar aí. Ajudar. Por quê? Por quê? Ah, aquele que é fraud. Tá ficando muito maldoso. O senhor está ficando muito maldoso. Cartaz de procurado vivo ou morto. O senhor está fazendo o seu ledo só parte de trás e morto, morto, morto. É, eu já fiz o meu ledo só. O senhor está ficando muito maldoso. Não é o seu ledo só país. Dez mil vivos e dez mil mortos. Caramba. Não há muito maldoso. Não há muito maldoso. Tá ficando muito maldoso. O senhor está ficando muito maldoso. Muito maldoso. Um ano 20000 mortos. o pronto pico é uma mula do bando rapidinho então pode matar os caras aí, escuruda tudo olha os cavalinhos, olha os cavalinhos olha os cavalinhos, não sobrou ninguém assim fica fácil demais não agora chega, agora não quero mais falando em relógio, o jogo é tão fora de série o senhor sabe ali aquela casinha da da mozonita? tem uma carta na mesa também na coleção de e aí eu entrei na caseira, fui pegar esse item para vender lá vendei a coleção né e aí eu escutando um tic tac, olhando na casa e falei caramba, onde que tá esse relógio? aí ele tá em cima da ladeira, eu fui olhar a hora do relógio que tava funcionando, 10h20 aí eu cliquei para a gente ver a hora do jogo 10h20 quer dizer, o negócio é sincronizado com o próprio jogo brincadeira olha o detalhe da parada é incrível eu coletinha esqueceu, acho que derramou meus trinhólics vamos ver se eu vou se não funcionar mais que não voltou? bom dia soares voltou tudo bem soares, obrigado pela presença ah, voltou sim ai jo na tranquilidade meu amigo na tranquilidade só na não, nem fui ai pardal, bom dia pardal, tudo bem pardal? não vivo seu print aí, me desculpe pardal distração tá onde não? hotel né? hotel né? meu irmão eu não estou a entrar que a gente conheceu eu aprendi Tá jogando hoje de companheiro com a tia Anastácia, aonde que tá a carta? Aonde? Tá aí embaixo? Ah tia Anastácia passou correndo aí, gira aí! Quem? Tia Anastácia? Ela tá bonita sim! Ela está bonita! Tá em casa hoje Pardal! Maravilha! Ah, sei! Bem bom! Tchau! 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 falando cidadão lá, aí ele perdeu o PVP sabe? Aí ele começou a xingar os caras de palhaço, bicho, esse cara tava tudo de patife, mas ele também tava de patife. Falei, não. Falei, que toxicidade, barbaridade. O que é um espírito pura e gentil. Eu não confio em você. Comprar. Comprar. Fiz o detector de metal. Peguei esse mapa de flechas aqui também. Deixar de fazer o desafio. Ué? Por que que não entrou aqui? O Elvis mandando convite pra grupo, pra mim. É só um pouquinho, deixa eu pôr pra carregar a bateria aqui. Aí entrou. Ah, broquiou, gente. Broquiou. E não tô vendo o chato, viu? Não. Eu vou lá, vamos lá. Bom dia! E aí bom dia Elvis! Tudo jóia! Foi o convite, e aí? Quanto faz? Está bem mandado qualquer um dos dois. Eu comprei o adaptadorzinho, né? Comprei o adaptador porque não tem como ficar sem. Ele é muito sensível com esse fiozinho das entradas, né? Até durou bastante, durou dois anos, não pode reclamar. Trinta e dois reais só. Estou. Estou indo na marcação, hein? É na marcação, não é? Para ir? E aí, voltei no chato. E aí, voltei no chato. Mas, ainda assim, ela ganha do YouTube, né? Na posição. É bem melhor. É, não dá para entender. É, não dá para entender. É, quando você quiser dar o acimação. Seja! É, enfim... É. Foi, 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 foi! Foi. Foi, foi. Foi, foi. valentine aqui o o o o o o o o Eu resgatei da Amazon Prime Não recebi até agora Não, na conta principal Não veio Não, na conta principal O que que era o prêmio da sopa? Ah é, não veio O mercador Não, mas tá lá pra comprar Traição Não Valder, não, não Não, mas nas outras contas também não veio Veio só pra comprar Nas outras contas Veio? Então e na minha conta Nas outras Três contas que tem tudo Veio pra Tá lá pra comprar Eu de Bravo também não comprei Fui comprar roupa chique pro Clips É o meu também não Não sei se vejo chapéu aí porque É Rastreio animal lendário Foi feito tudo Fui 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 Ninja Informe Fui 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 A CIDADE NOVA 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 é o cripto, o cripto é é o cripto é terrível esse é o cripto Isso aí que o senhor marcou é uma moeda! A moeba! A massinha de brincar! Por meio que ele é pouco viciado com o funcionador, né? O que que tá acontecendo ali com aqueles pontos vermelhos? Tô entrando já! Não, já entrei, já entrei! Eita! Lele! Tá acontecendo alguma coisa com a internet dele! Ou ele tá deixando um boneco em algum lugar que algum animal tá batendo no personagem dele? Deve ser! É as Maritaca lá em Santa Cruz do Passa 4! Não é aonde que ele mora? Santa Bárbara! Santa Bárbara do Oeste! Quer nasça? Se a senhora pode te afastar aí, por favor! Obrigado! Espera aí, não corra agora que eu não posso se ver! Por favor! Não! Não faz isso não! Não me abandone! Ó a menta pra fazer! Carninha! Carne amarela! Ah, eu vou dar pra você! Não, aquele panfleto de fazer três carne é bom mesmo! Com certeza! Comprar gordura! Comprar gordura! Arme amarela! Não existia isso naquela época! Tá aí, tudo bem! A banana também sai. ainda passa, mas não deixar por na flecha, é outra coisa, tirar essas pistola, só revólver, revólver e rifle, não tem, não tem esse negócio de semi-automática e automática, não, não, no Velho West, eu, eu, eu não gosto, suja rápido demais, trava, é culpada, sim, ela dispara pra caramba, mas eu não gostei, vou tirar você daqui, que você já morreu uma vez, por causa disso, eu tenho nas outras contas, ela, não me adaptei, não, é, tudo é de costume, né, o armamento é aquele, cada um gosta de uma arma, eu já sou fã da, eu já gosto da Evans e não, por causa da munição, não que ela seja melhor que o, que ela enquestra, por mim as duas são iguais, mas a Evans, por mim, por ter mais munição, é melhor, com certeza, com certeza, com certeza, com certeza, você vê, a dor, a doze, a doze, a doze, a doze é, eu gosto da pump action, é só semi-automática, tem gente que gosta da, a dois canos lá, muito boa, mas o duro é só dois tiros, é, é, casinha, embaixo do ar, estação emeralda, ah, sei, tá, não, eu, o meu já acabou, o desafio não tem mais nada, desafio não tem mais nada, desafio, é só dois, era o, dentro de Nigo, não é, DM da sombra, obrigado pela, pelo follow, meu amigo, bem-vindo, se tiver alguma dúvida sobre o game, quiser perguntar, a gente está aí para ajudar e responder, muitíssimo obrigado pelo follow, com certeza, só eu encerrar a live aqui, esse é o canal mesmo? é esse o nome? não, 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 Ah! 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 o que? roubando o senhor não? eita meu cavalo, meu cavalo foi na direção completamente errada bom dia, obrigado seu willy ai pessoal, quem puder dar uma força para o DM da sombra, já me inscrevi lá meu amigo vou dar uma força para você para o seu willy Deus abençoe, até quinta-feira não jogo, é que ele trabalha, como é que fala? ele trabalha segunda quarta e sexta ele trabalha no escritório e terça e quinta ele trabalha na casa eu acho que eu falei até quinta para ele, eu faço live todos os dias, só se eu tiver muitas dores no link eu tenho problema e coisa e tal né, mas é caso contrário valeu, obrigado valeu, obrigado valeu, obrigado o vilano se fala mal de mim, não estou falando mal não, imagine jamais 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 tem dois desafios você faz na bolsa né e aí não vendeu opa, agradeço então então sofia de árdua é carcaça de animais pequenos, destrinchado só destrinchar o peixe conta é e aí ii João fora de série esse João ainda então, daí o conflito concluído em série A erva também você faz na bolsa Consumir 5 ervas Eu comi o hookberry Aí jogadores mortos com escopeta Lobos abatidos Missões do Joy E ovelha solada Coisa simples Sim, se você não tiver Se você tiver o caçador Prestígio, você faz o Homem Lobo Se você não tiver aqui em cima Inhambarino Na letra N Aqui Ponte Catorra Spaulda os Lobos Eu peguei aqui em cima Eu não tenho o caçador Prestígio Não, você eu não quero Aí fica tranquilo Para ser feito Eu subi lá Peguei na bolsa Tem nada aqui Não Caramba, eu estou sentindo Uma vibraçãozinha aqui Alguma carta aqui fora Ah, falei Como eu diria, já está ali A vibro Brudiu o Brasil Tem a Heritage também Que você pode pegar A moção de Animais Da sorte De ter o Lobo Tem o Lobo Tem o Lobo Lendário O primeiro Lobo Que eu peguei Que eu bati Foi dela É Uma missão de Lobo Não É, o Pedra da Lua Assim Não, mas eu peguei Uma missão de caçador E o que aconteceu Esse negócio De você tirar a foto E você tem que apertar O B duas vezes Para sair E uma para sair Da câmera E outra para guardar É uma sacola Se não você entra Se você aperta o Y Você vai parar Não, não O Social Club E eu peguei O Coyote Lendário Cedo Para fazer Aí o artista Aqui eu tomei Um tônio de camuflagem Achei o Coyote Peguei a câmera Tirei a foto Aí eu ia rastrear E cedar Na hora que eu aperto O Y Para subir no cavalo Entrou no Social Club Né Se o Coyote fugiu Aí fui lá na Rer E ele não tinha missão Não tinha animal lendário Não podia pegar Não estava Disponível Aí eu peguei O Caçador de Recompensa Meu Deus É o Caçador É o Caçador de Eita Caçador da Como é que fala É Animal e Cativeiro Daí dei sorte Ele está um lobo Aí eu matei os caras Abri a jaula O lobo saiu Falei Ah vou abater Esse lobo Deu abater ele Aí subi lá Em Ambarino Aí spawnou Mais três Tá lá Tá lá É fatal Incessão normal Sim Secessão bugada Dá a minha flecha Com veneno Aí filho Que eu preciso Do meu casaco De urso Que eu esperei Para fazer Essa flecha Cara Verdade É o único Que você consegue Pegar o urso Cria É gostoso É muito bom demais Eu comecei Com uma coisa Nessa conta Agora já fui Comprei a profissão Quer dizer Se não resiste O jogo Para mim Pelo menos O jogo É muito Divertido demais Divertido demais Ah Dá Com certeza Eu faço nas quatro contas. Eu mantenho o desafio. Não faço todos, né? Nas outras contas, mas estou fazendo. Faz o mais fácil. Bem, a principal está com mil barras. Eu não tenho mais o que pegar mais ouro e nem dinheiro, tá? Completamente lotado. A conta segunda, que é feminina também, tem... Quatrocentas e poucas barras. A terceira... Está com duzentas e poucas barras, tudo fado. Então... Daí eu criei essa aqui para fazer só a missão de modo livre. No fim, eu acabei comprando as profissões que não resisto. É gostoso chupar. Essa missãozinha de fornecimento tem da ouro pra caramba. Estão procurando alguém para garantir uma passagem segura para o Ocray. Espero que você não tenha que tirar muitas pessoas, mas... É ok por ser pagado, certo? Cileno é gente boa pra caramba, Jó. Joga muito. E olha, vou comprar um mercador agora. Falta... Trinta e quatro. Não, eu não joguei pvp. É pvp, eu não jogo pvp. Uma que eu não sei jogar mesmo pra ver desse jogo. Eu acho que é muito roubado. Negócio de carta para marcar, para tirar na gente. Eu jogo Rainbow Seek. É igual a forma que eu jogo aqui, mira livre. Não tem trava. Não tem trava. É habilidade... Aí é habilidade, né? É... Sem carta, sem tônico. Chapéu. É... Chapéu. Tá na live ou não? É... Não, mas dá uma olhada, dá uma olhada na build, deixa eu ver. Peraí, eu vou matar esse cara aqui. Aí. É devagar e sempre, vivendo pela luta, em forma e paciência de Landon. Se você esperar 15 segundos antes de atirar, aumentará muito mais o dano. Então... Não tenho trava. E todo mundo joga com trava, né? 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 Passou a mira no cara... Puff, gruda. E eu acho que não é justo. Né? Tá certo que todo mundo tem. Né? É pau a pau. Aí vai outro, pega e joga de pacife. Aí você é obrigado a jogar de arco. Pra você poder travar a mira no cara, porque o pacife não deixa travar a mira. Então aquele mata-mata lá que é... Limpo, que você falou, né? Aquilo deve ser bom. Porque ninguém usa tônico, ninguém usa carta. Só na bala. Tem munição explosiva, tem criação, só na bala regular ainda. Nem do express, no dum-dum. Aí ficava show. Dez reais de cada, o que é isso aí? Tô fazendo um negócio na live aí, caramba. É, rapaz. Ah, e eu que descobri hoje que você não pode pescar quando tá fazendo a missão de dinheiro sujo. Tem que... Verdade, cara. Eu fui pegar... Peguei a missão do Joe, dinheiro sujo. E... Peguei a Innsburgo lá e esperar, né? Que nem aqui, vai ter que esperar, tá? Com dez minutos, tem que esperar os outros minutos pra... Dar um pouco a mais de ouro, né? Falei, ah, vou pescar com o Ford na costa, né? Não sabia. Falei. Caiu dentro d'água, ó. O Joe falou que o Ford caiu dentro d'água. Daí deu missão falha. Ei, tá bom. Mas vamos saber. Agora não... Não caio mais nessa. E essa aqui dá pra pescar, é? Eu vou aproveitar pra pegar uns salmão vermelho aqui. Tem desafio, né? Fazer carne de peixe suculenta. Faz um PIX. Ah, Silane? Um PIX é mais rápido. O Willi vai passar, ó. O PIX dele pra você. Meia, meia, meia. Olha só. Perigo. Oh, o João da Mata não brinca não, hein? Vou mandar pro caminhão. Caralho, cara. Não apareceu quem deixou o Polo aí, meu jovem. Muito obrigado quem deixou o Polo aí. Que Deus te abençoe muito. Uma mensagem aí que aparece pra mim aqui. Pra mim poder te agradecer. Por que você está colhendo tá boa? Seu Willi, por que que o senhor colhe tá boa? Alguém sabe? O que a gente colhe tá boa aqui no jogo? Não. Por que que a gente colhe? Tá boa. Alguém na live sabe aí? Não. Por que que a gente colhe? É, seu Willi não é plato não. Isso aí, velho. Que hora é porque ela tá boa. Se ela tivesse ruim, a gente não pegava. Eita, beleza. Faz ração pra cavalo. Faz tônico também. Tá boa aí. Tabaco indiano faz tônico. Faz tônico miraculoso. Eita, olha. Eita, olha. Acaba com... Tá boa o download do jogo, né? Acaba com... O download desse jogo ele é demorado, mas... A vantagem é que se você troca de sessão, spawna... O download desse jogo ele é demorado mas... se quisesse eu não preciso nem sair do lugar não, tá mexendo no jogo já faz tempo faz dica, eu tô notando é, eu tenho os dois, eu tenho o modo story, comprei separado, primeiro comprei o burro, perdeu o peixe eu comprei, eu gosto de mídia digital, depois que eu aprendi mídia digital, nunca mais lidar com mídia física ah é, o mapa é bonito, eu tenho, eu dou um aqui é show de bola aí nada, você consegue seguir a história tranquilamente é porque você já tem noção de jogar aqui, você vai estranhar um pouco que a mecânica é bem diferente aqui aqui é a mecânica é mais você vê, você não pode entrar na água, você morre né ele morre afogado não sabe nadar é você não você não pode nadar você entrou na água, morreu é é tem o é o cavalo, você tem aqui os coraçãozinhos com o rainho, lá é diferente, é uma barrinha azul então você vai você vai ter que jogar um pouco para pegar o costume de novo mas a história você consegue jogar tranquilamente estando em inglês mesmo, se você não entender inglês, vai tranquilo de boa é e vai ter o tutorial no começo, né para você fazer as coisas para você aprender uma mecânica dele né em games não eu eu tinha ele foi sair, o primeiro ele saiu só para o play 3, né demorou para sair para o xbox 360 e e e eu tinha o play 3, ah fui louco atrás do jogo, cara aí aí eu tinha um joguei 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 aquele joguei aquele zumbi jogava Call of Juarez jogou Call of Juarez você a mecânica do Call of Juarez para duelo, cara é muito boa se trouxesse essa mecânica para o jogo aqui para você tirar um duelo com outro play seria muito show e é gostoso de jogar Call of Juarez te ajuda o Billy the Kid você vai caçar o Jesse James é que nem outro dia eu estava no canal do RC Texas aí e aí eu estou conversando, falei não quem joga o Red Dead é é é aquele pessoal que que curtia Bang Bang na Record esses são os os apaixonados pelo Red nem nem eu cresci com um filme de Far West né tinha na Record tinha na semana sessão Bang Bang de segunda a sexta era ela começava às sete horas sete e meia, oito horas tinha um seriado na segunda era Gunsmoke na terça claro me que derrubar abre a tela em eu que não eu não eu não eu meu eu 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 Ah, uma estrela só É, uma frecinha só, vale a pena Uma frecinha só, o bichão deitou A frecha envenenada do urso Querendo que tivesse três de estrelas, o danado não estava Marquei também se tivesse, não era para ter matado Então, daí na terça era Larami e na quarta Era um homem fora da lei, na quinta Bonanza e na sexta Laredo E na quarta-feira tinha Bang Bang italiana às nove horas da noite Passava o filme, Django Era, a vida tinha livrinho Eu acho que não te comprava Eu me divertia muito Bem pessoal, queria agradecer a presença de todos vocês aí Valeu, Deus abençoe muito Que vocês tenham um ótimo dia E até amanhã se Deus quiser Valeu